O suspeito José Nilton Lopes da Silva, 45 anos de idade, foi agredido a pauladas após praticar um furto de uma chave de uma carreta e o celular de um carreteiro. O caso aconteceu em um bar localizado debaixo da ponte sobre o Rio Madeira, na BR-319, bairro Balsa, em Porto Velho. Segundo informações da polícia, a vítima estava em um bar nas proximidades consumindo bebidas alcoólicas na companhia de um amigo. José chegou e sentou próximo a eles e também começou a beber. Em dado momento, a vítima e o amigo levantaram e foram pagar a conta. Nisso, José pegou a chave da carreta e o celular da vítima e fugiu do local. Após a vítima sentir falta dos objetos, saiu atrás do suspeito. Porém, uma das funcionárias do bar avistou José caído na calçada a 200 metros do estabelecimento comercial agredido a pauladas. A funcionária avisou a vítima que localizou os objetos furtados. A polícia militar foi chamada e, posteriormente, acionou uma unidade de resgate do corpo de bombeiros que encaminhou o suspeito até a policlínica Ana Adelaide e, após ser medicado, foi levado para a delegacia central. José não soube relatar quem lhe agrediu e foi autuado no crime de furto. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva, no plantão de polícia, um retrato da realidade sem retox.